Não sei como funciona... Mulher! Mulher! Olha na live! O tamanho do caminhão da Elodie nesse modo! Mulher! Vala mulher, o que que é isso? Gente! Gente, o meu tô... Cadê o One? Não! Vala! Parece que eu tô jogando com o Chucky! Olha o passo! Tipo do SUS! É Tiffany, isso! Não quero money! Quero ajudar o povo! Até faz nem mais! Cacheadas! E vem... Como que é? E vem rebolando até o chão! Tá cara de plantão! Mulher, só 3G pra fazer! Olha aí! Vai lá mulher! O tamanho desse homem! Vai lá meu Deus! Mulher, não dá pra pular! Janela, não dá pra fazer nada! Vai lá meu Deus! O One ensinava usando o mapa todo! Mas ele tem que andar olhando pro chão! Ah, como que ele sabe? Ai bicha, não! Que ridículo, meu Deus! Você sabe que é morte né? Vai embora! Vai lá meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que ódio! Oi! Oi! Morri! GT! Ó! Meu Deus! Ele pisou! Mulher! Acabou! Gente, eu tô em choque! Eu não sabia que era assim! É por isso que é difícil achar a partida, porque é muito rápida! Olha o cabelo da Meg aqui! Olha isso! Que ódio! Ariana Grande! Estou aqui pros lados! Assim ó! Tá parecendo um chifre! Que ódio! É, a Ariana deve ser desse tamanhinho né? Bem pequenininho! Ah não, mulher! Eu já vou morrer né? Vai lá meu Deus! Né? Ele é bem grande né? Nossa! Mas esse modo é muito bom! Eu gostei! Padaçada! Que paraçada! Jesus! Nossa, a última partida ele só me deu um pisão! Pronto! Pronto! Acabou! Mas pelo menos dá pra ver né? Quando ele tá vindo! Vai lá meu Deus! Vai lá meu Deus! Mulher, como que eles sabem que eu tô aqui? Ai não faz sentido! Na minha cabeça não faz sentido! Ah! Morri! GG! Meu Deus! Sério! Que bosta! Mano! Eu não consigo acabar de jogar! Eu não consigo! Vai! Vamos tentar mais... É só o pisão! Meu Deus! Eu vou usar feng em mim com esse cabelo! Ai eu podia pular né? Cadê ele? O que que é isso? Meu Deus! Que ótimo! O que que é isso? Meu Deus! Olha o fiozinho ali! Olha o fiozinho ali! Ah é mais rápido fazer o gerador sim! Olha o fiozinho! Eu perdi o fiozinho! Matei a Sable Coitada Mas moleque, esse modo aqui é pro killer Qual é isso? Como que ele sempre sabe? Não faz sentido Não tô entendendo. Olha lá, eu morri Gente, que merda Gente, é impossível ganhar Juro, é impossível ganhar Não, agora eu vou de killer Pensando aqui Vamos ver Como que é Ai, nossa Mas não dá rápido, viu Hum Ó, subi aqui, ó A altura Ó, tem gente aqui Ó Ó Ali Gente, olha aqui Vai, olha Gente, o tamanho da feng Feng Velho, o tamanho da feng não dá Olha o tamanho do gerador Deixa eu chutar, vamos ver Vamos ver Ai, aparece Ai gente, aparece Desce O negócio é quando você chuta É por isso Ai, por que? O que é isso, sua louca? Meu Deus Vala, meu Deus Ué Ué Eita, meu Deus E agora, cadê ele? Ué Ué, mulher, vai, mata Mata Mulher, mata isso Aí Eita Caralho Ué Ó Olha que vagabundice Tome feng min Ai, não dá pra ela se curar, né Olha que mulher safada Sua merda Tem gente lá, ó Tem gente aqui, ó Parece que eu não te vi, né Mate Mate Olha lá, ó Meu Deus, dá pra ver tudo Ah Eu não sabia que dava pra ver Sem voltar pra aqui Então Eu pensava que era esconde-esconde Mas não é não Dá pra ver tudo mesmo Dá pra ver tudo mesmo Ah Já abriram Gostaram? Agora comigo não acontece isso Mas matei dois Vamos ver Vamos ver Não sei se esse aqui é mais fácil Esse mapa Certeza que é mais fácil, né De achar Não, mulher Que palhaçada Jesus Ali, já viu alguém Vai lá, mulher Vai lá, mulher Olha o tamanho Epa Ó Caralho Não, já vão acabar hoje Não tem já Fala Mulher, não pega Que merda Queria ver o zão da lanterna, mas não tem item, não tem nada Não tem perk, não tem nada Mulher, como que não tá pegando essa porra? Não, ó Se fode Que não, que eles já fizeram um gem Vá 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 Mulher Que palhaçada Ó Ó Esse daqui Gente, cadê as sables? Ó, tem gente aqui Não, tinha gente aqui Vou pra lá Eita, como um buga Mulher, acabei de ir lá Vai tomar no fogo Ué, não quebra? Ai, amei Meu Deus, como que eu odeio Não tem Não tem gente aqui Mulher, mas é dificil Tem gente aqui ó É a minha Olha isso Olha isso Olha isso Morra Ah Ah, é dooso Olha aí De novo Porra, é difícil Agora quando joga o survival é super fácil eles matarem Todo mundo Tá, depois da partida eu reajo Mulher, eu vou parar de fazer isso Eu vou reagir só nas sextas-feiras Depois Ah E todo dia react E do nada É uma bagunça Parece paçoquinha, né? Esses rolinhos Vai tomar no seu cu E agora vai ter E agora vai ter E agora vai ter Aceite A casa da mãe Bianca A casa da mãe Bianca Mano Mano, como que já acabaram? Gente, é ridículo demais Mano Juro Eu com o survival Eles não fazem Gente assim Aí Olha como que não pegou Aí Morra Morra Olha que merda Olha que merda Olha que merda Tá por aqui esse porra? Tá por aqui esse porra? Já acabaram os outros Pois agora vai ter Hoje é o ultimo dia De essa bagunça Vai ser tudo certinho Amanhã mesmo No Discord Vai ter um negócio De... De avisar quando a live tá on E os reacts vão ser tudo no Discord Vai mandar o link lá e só sexta-feira eu vou reagir Olha aí Chega Mas é melhor sexta ou sábado? É melhor sexta, né? Ó Ó Que nada Gente, o tamanho do cabelo Morra Que nada E nada Não, mas eu acho melhor fazer isso de sexta-feira, né? Que aí é só react Acho melhor Quase melhor, já perdi Hum Mas tipo assim Ah, react Sei lá Do Instagram De Twitter Qualquer coisa, sabe? Menos pornografia, lógico De clipe, de música Sabe entender? Eu tenho que virar um... Eu tenho que virar um... Um streamer de verdade Entende? Que streamer de verdade Pinto awards Isso mesmo Bundas awards Buceta award Ó Tem gente ali Ali, ó Mas eu mesmo Vou colocar coisas lá Nos hacks Pra reagir Não, mulher Porque senão fica uma bagunça, juro E outra, eu... Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou voltar a fazer... A postar... As lives No... Canal de corte, sabe? E aí, eu não posso colocar... React no... No YouTube Porque senão o vídeo cai Esse está sendo o problema Mole Acorda Entendeu? Só isso mesmo Cair do nada É... Então react no meio do negócio Aí fica difícil Aí fica meio difícil Aí, cai Aí Falta uma Eita, mulher A hatch aqui... Meu Deus, o tamanhinho Vixe, já abriu Não sabia que era assim Olha ela aqui Sua merda Mas, ó 3 e ae, já foi melhor Pronto Tududururu E aí, YouTube Gostaram? Dessas partidas? O que vocês acharam? Deixa o comentário Meu Deus Olha aí Ah, gostei desse novo modo Viu? Até que é legal Treinar mais Já falei Cê fode Cê fode Ah... Tchau Tchau